Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é um V8 norte-americano em ação Sim Bom, o motor parece feito nos Estados Unidos Mas o carro é feito na terra do gestor No caso, o Chevrolet Camaro, feito no Canadá Mas tudo bem, de qualquer forma, americano Marca americana, enfim Seu motor V8 é um bloco de última geração, 6.2 Que gera 63 kgfm a 4.500 rpm e 460 cv a 6.000 rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é o autódromo de Will Springs, Estados Unidos sim Na terra do Joe Biden sim Aqui no canal, Estados Unidos é terra do Joe Biden Bom, vamos lá em ação É o poder do V8 norte-americano em ação O câmbio é manual de 6 marchas Ó a rabiada Ó a rabiada Motor V8, Small Block Tem bloco Small Block de última geração Tem bloco, cabeçado de alumínio Com âmbito de válvulas no bloco Acionado por varetas e variáveis Variáveis e injeção direta Sim, tem injeção direta Bloco de alumínio Mas a vareta é sagrada Ó a rabiada Ó a visão aérea do Camargo Fernandinho pilotando V8, um pneu esportivo duro Ó a rabiada Outra rabiada Bom, a plataforma dele é a Alfa A mesma do Cadillac CTS Porque a Gêmea decidiu fechar a fabricação da Holden E a plataforma Zeta era muito Dio assim Era muito pesada para as pretensões Morreu na Austrália, evidente E o Camaro passou a usar a plataforma do Cadillac Desenvolvida na terra nos Estados Unidos A rabiada Bom, vamos ver em comparação O Grand Touring Sport Ele virou um 58 e alguma coisa Vamos ver quanto ele vai virar aqui no Grand Touring 7 Se vai virar a mesma coisa Vamos ver Ó a rabiada Especialmente em pneu nas quatro lados McPherson, dianteira e Multinic na traseira Bom, ele é vendido no Brasil Por quem todo mundo sabe Lógico, a Gêmea de vez em quando Pulou o sagradismo da vareta Mas o Orc foi um carro Que não tem vareta V8 e o Espírito O Corvete 01, 81 por exemplo Mas enfim Ó o Camaro bonitão Bom, galera Olha aí, ó Falta um pouco do V8 V8 e o Mabok Agora Vamos Pra Volta Rápida Em Visão Ex Terna Bom, galera Agora Volta Rápida Com o Chevrolet Camaro SS Em visão externa, né Camaro SS Colocando-se na pista Motor V8 6.2 de injeção direta Seus 63 kg de aeronofensão de torque Seus 460 cv na pista Seu Camaro 6 marchas Seu motor dianteiro E sua tração traseira Bom, galera A gente já tem uma certeza Vai ficar no segundo lugar Por enquanto Porque só temos 4 carros Ali atrás do Jaguar Taipé Porque tem 100 cv a mais Né, o Jaguar E a frente do Faw O Focus ST Obviamente Porque ele tem 200 cv a mais Vamos ver o Musco Car Norte-americano em ação É o V8 Norte-americano em ação É o V8 Da terra de Biden Fabricado na terra de Estudor Aliás Próximo carro Depois, né Próximo carro Vocês vão ver Onde que ele é fabricado Mas vamos lá Vamos ver a ação Seu Camaro Nossas marchas também O peso É 1672 quilos Olha a merda Olha a cantada de pneu ali Subi do café O V8 Mostrou a determinação Estralando ali Small block A vareta sagrada A injeção direta E a ação do comando Velocidade máxima atingida 299 km por hora Em quinta Porque a sexta É pra consumo Se bota a sexta Reduz a velocidade É pra consumir Então O máximo dele é atingido Em quinta, tá O grudalógico Se preparar É outra conversa Olha a rabiada O S do Sena Rabiando bem E pipocando Dois Dois saídos Escapamentos Dois Dois saídos de escape Com saída dupla Olha a rabiada Aproveitando a reta aposta 0 a 100 4.9 segundos De qualquer forma Todos os números aqui São ótimos Não há o que negar Olha o ronco do V8 Olha o Poco A vareta sagrada Olha a rabiada Aliás o Fernando Dio Teve uma coisa De habilidade ali Que até o Clementinho Elogiou ele O Clementinho Aposentado Mas elogiou ali Olha a rabiada Porque o V8 V8 norte-americano Tração traseira Lógico Os músculos caros São mais agressos Preparam o Ronjão Olha a rabiada A hora que vier O músculo caro antigo Dos anos 70 Olha a rabiada Pinheirinho, Ferro, Doura, Langeiro Porque o de pato Complicou o carro Aliás 60 e 100 quartos 5 segundos O câmbio dele é longo Mais ou menos 5 Ótimo Porque os caras Da Terra de Biden Se tem câmbio longo Caros focados No Terra de Biden No caso No caso desse cara aí Pinheirinho, Ferro, Doura, Langeiro Porque o de pato Complicou o carro Não é um nome diferente Não é um nome diferente Ele não sabe se perde traseira ou dianteira Mas ele escolheu perder A traseira Só ali naquela curva anterior Que vocês viram Ele deu uma leve dianteirada Mas é porque a dianteira dele É muito grande Normal Arrabiada Fernandinho Afonso a bota Né Agora vamos Procurso do café Onde o oitão Mostrou seu poder E determinação Aliás Virou Um segundo mais rápido Que no GT Sport Igual o O Focus ST Tá Arrabiada Poderia ter Mais Mas Fernandinho Tem uma habilidade ali Quase bateu no muro Mas salvou no muro Tempo de volta Um minuto Cinquenta e sete segundos E trezentos e quarenta milésimos O que eu deixou na segunda colocação Atrás Do Jaguar FTP Como era esperado E na frente do Focus ST Como era esperado Então O primeiro Musco Car Foi muito bem Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau